Eu tenho certeza que você vai adorar esta videoaula. Hoje eu vou te mostrar como aumentar o tamanho da fonte do seu computador sem precisar mexer na resolução da tela. Olha só, isso é fantástico porque você mantém a qualidade da tela e ainda não perde a sua produtividade. Aquela vista cansada, dificuldade de leitura, esse tipo de coisa do tipo. Bom, se você ainda me conhece, meu nome é Paulo, eu sou o fundador do blog do SuperApple, eu também sou consultor de tecnologia especializado na plataforma Apple. Olha só, adoro o Apple. Também sou criador do curso Aprenda Mac em 4 semanas. Você vai aprender lá como explorar o computador Apple de forma completa. Você tem aí uma Ferrari que está eventualmente andando em uma estrada de terra. Bom, esta é a nossa sétima videoaula da série Ajustes Fundamentais de Mac. Então, vem comigo. Legal, muito bom. Bom, seja bem-vindo ao meu desktop, né? Antes de começar a videoaula, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso não seja um inscrito, uma inscrita. Deixa seu like também, caso você goste do conteúdo, porque isso vai com certeza nos ajudar junto ao YouTube a fazer com que esse conteúdo seja propagado na plataforma, fazendo com que mais pessoas acessem, né? Tenham acesso a esse conteúdo, ok? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar também o link das outras videoaulas, dessa série de videoaulas, que são os Ajustes Fundamentais de Mac. Então, assista cada uma delas. Eu tenho certeza que, ao final, você vai destravar o uso do seu Mac. Bom, vamos lá. Aqui no Mac eu tenho algumas opções de ajustes para ampliar o texto e trabalhar, talvez, até o tamanho dos ícones, né? Perceba que aqui no meu desktop, na minha área de trabalho, eu tenho uma imagem muito bonita de fundo, mas eu tenho aqui duas pequenas pastas, tá vendo? Membros e imagens, né? Essa pasta são pequenas porque a minha tela é muito grande. Eu estou usando uma tela aqui Full HD, então ela, pelo tamanho dela, acaba deixando tudo muito pequeno. Você, talvez, passe por isso também, não só pelo tamanho da tela, mas pela resolução da tela. Os Macs Retina Display, por exemplo, eles têm uma resolução muito alta. Isso faz com que a tela seja muito mais explorada, mas, em contrapartida, a gente tem os ícones, letras e fontes muito menores, né? Bom, para aumentar aqui essa, por exemplo, a sua área de trabalho, você vai clicar aqui no Finder, né? Com o Finder aberto, ó, visualizar. Mostrar, mostrar opções de visualização. Nessa janela que ele abriu, ele oferece algumas opções, tá vendo? Por exemplo, o tamanho do ícone, ele permite que você amplie o ícone. Você pode aumentar o espaçamento entre eles, ok? Tinha vários ícones na mesa. Aqui você pode aumentar o tamanho, aqui é uma chave, tá? O tamanho do texto. 16, por exemplo, ele já ampliou. Detalhe, tamanho do texto na minha área de trabalho. Já vou te mostrar o do Finder, são coisas diferentes, ok? Aqui eu posso também mudar a posição do nome do arquivo ou da pasta, deixando no inferior, abaixo, né? Ou à direita, tá vendo aqui, ó? Então, aqui ele já posicionou aqui o lado direito, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui também facilita, tá? Aqui tem outras opções como mostrar informações do item, também tem como mostrar o ícone ou não, tá? E vai ao seu critério. Agora, eu vou abrir aqui a minha pasta do Finder. E aqui eu tenho já uma pré-demonstração, né? Deixa eu abrir aqui a minha pasta aplicativos, por exemplo. Essa daqui, não. Aqui embaixo, ó, aplicativos, tá? Aqui eu tenho todos os meus aplicativos. Agora, eu vou fazer aquele mesmo caminho. Clicar no menu Visualizar. Mostrar opções de visualização. Clicando aqui, ó, ele me mostra outras opções. Por exemplo, se eu mudar aqui para Modo Lista, perceba que a minha janelinha aqui, ó, ela mudou. Tá vendo, ó? Me dá outras opções. Por exemplo, o tamanho do ícone pode ficar maior, tá? Ou menor. Perceba que, embora eu tenha aumentado o tamanho da fonte no meu... Na minha área de trabalho, no meu Finder, continua o tamanho 12, o tamanho padrão. Posso vir aqui agora e ampliar para 16 também. Ok? Mas aí vai ao seu critério, né? Veja o que é bom para você. Aqui tem outras possibilidades, né? Dentro ainda da opção Lista, tá? Você pode aqui ativar a data da criação, data da última abertura e tudo que for útil para você, tá bom? No modo Coluna, que é essa daqui, ó, você também tem opções, tá? Menos opções, mas também tem opções. Por exemplo, mostrar ícones ou não. Ok? Então, por exemplo, agora não está mostrando o ícone. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto que mostre o ícone, tá vendo? Porque ele deixa ver melhor o conteúdo, né? Tá? Então, identifico mais rápido. Tá bom? Mas aí vai do seu critério. Ok? Aqui tem várias outras opções. Lembrando que cada ajuste que você fizer, ele vai te dar uma opção aqui para você, tá bom? Aí você vai escolhendo a partir das suas necessidades, tá bom? Lembrando sempre, essa opção está disponível para você aqui em cima. Visualizar, mostrar ou ocultar no caso, ó. Visualizar, mostrar opções de visualização. Ok? Utilize isso para que você possa explorar mais e melhor a tela do seu Mac. E aí, gostou da videoaula? Espero, sinceramente, que sim, ok? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nosso material, ativa o sininho para receber as nossas novas notificações. Lembrando que aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link das outras videoaulas desta mesma série, tá bom? Onde você vai aprender ajustes fundamentais para melhorar o uso do seu Mac. Com certeza, nos vemos na próxima. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.